Você pode ter sim o dormitório ou o closet do seu sonho, é só dar uma passadinha na intercasa que tem 54 anos de tradição em closet, em dormitórios, em armários embutidos. Então o importante é você saber o seguinte, que você tem uma empresa, é showroom de fábrica, tá? A fabricação é própria, podem fazer pra você, por exemplo, um armário embutido. Vem pra cá, vamos mostrar o armário embutido? Armário embutido com até 2,72 de pé direito, gente, olha a altura desse armário. O que ele fica enorme não é brincadeira, é espaçoso. Um componente por metro quadrado e também 2,40 de largura, 60 de profundidade. Você vai pagar um metro quadrado a partir de 395 reais com um componente. Isso é muito legal, com um componente por metro. Então você pode fazer o projeto dos seus sonhos, tem várias portas, você quer em espelho, fique à vontade. O importante é você saber o seguinte, showroom de fábrica, máximo conforto com mínimo de preço. Vou passar o endereço pra você lá, centro terceiro piso, em frente ao McDonald's, telefone 6222-2962, Intercasa.